Fé l'amour, ton cor é tosí beau que l'ar-re Que l'or-re Imi, mi, 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 mi Charlie Imi, mi, 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 mi Charlie, bum Imi, mi, 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 mi Yula Imi, mi, 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 mi Oh, Yula Imi, mi, 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 mi Charlie, bum Imi, mi, mi, mi Vem que detangue Imi, mi, 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 mi Imi, mi, mi Imi, mi, mi, mi Imi, mi, mi, mi Vai PT, manda pra ela Tá aritmado esse tambor Vem, vem Vai Pode vim quebrando Rebrando, vou no movimento Quebola, quebola, quebola Pula Quebola, quebola, quebola Quebola, quebola, quebola Quebola, quebola, quebola Quebola, quebola, quebola Eu já convocou as faixas Pra subir o bolo Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Amiga de vinte pra nós embrasar Fude essa foda Que se topecer Tô que embora Se apaixonou no trafica Que trota, tira e faz risco Os cria da palma Te deixa à vontade Bebida Fude de fude de fude Fude de fude de fude 伊 donci入at Pra traficar, enquanto eu aperto Fudeu, fudeu, fudeu Fustado nadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muita abusada Sentando, descendo no chão, ela vai Jogando pra cima, rebola no clima, espina a menina Despenca e... Devagarinho, eu vou te hipnotizar 1, 1, 1, 1, 1 Então rebola o meu bumbum, 2 Não deixo nada pra devor, 3 Faço tudo, esquecer tua ex velho 4, é a melhor posição que eu faço O que é isso? 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 Vai te joga! 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 Basta e se eu valim, pão colangas E tem a tropa tia Vai te jogando na rota do lança Morre a cara, cala a cara põe Ela vai jogando na rota do lança Fatou mano, eu vim Ela já me ocultando, botei dentro Vou carregar no tapa no vento Vou carregar no tapa no vento Ela já me ocultando, botei dentro Vou carregar novinha no tapete Oi, oi! Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, cantando em conciliação Mas dá-se, bebê, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada, safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botar Sem jantar Quem me achar me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltação, meu chão nem na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, nitê, unido, nitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode gostoso Que me bota, bota, que fode, fode gostoso Temos abusando, é um cara fechado posturado Estoso, prostu, hå, cho, 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 cho cho E me bota, 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 bou sh, cho, 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 cho. É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Te interessa quando vai passar do moço Vem jogar, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vai chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vai chupando, meu cacete Vem me, vem me dar uma madeira doida pra mamar os pias Aperta minha papequinha, aperta minha papequinha Aperta minha papequinha, me chama de botezinho Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar uma madeira doida pra mamar os pias Um dos me biasis, presta eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar uma makeira doida pra mamar os pias Ou você é abrindo, perna, pulando, 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 pulando Fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se você tinha curado Meu amado, sem medo de se apaixonar Na cama, louco que ela chama Que conheço, filhinha Loucura, que ela fez comigo Eu dei seu cabal junto Sem medo de se apaixonar Na cama, louco que ela chama Que conheço, filhinha Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para te dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Já que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil entender ou eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga, isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tesão Adora Pode me deixar no junte I don't know what the fuck do Vai escapô, tancapua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time é gui-ma Temta no pro da manifestação Temta no pro da militância Temta no pro da militância Temta no pro daiatra Temta no pro da militância Situa em 1310 Bota o balão pra subir Espirro lança pro alto E a partir desse momento Taca aqui um puro Esse papo é o jeito que cê tá Maldade sua docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Doce Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E tra, maldade soa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre mediou, abenunciado, perdido na alma safada Maldito Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça, sempre pronta, sem casa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Completamente iniciado na rabadeira Não quero mais nada pra quem me acertar Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo E com força por cima do meu garoto 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 E agora pra mim, novinho Pra que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma insegura As meninas do Tiktok E o Livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Demarcação, arcação, arcação Não, não se esconde Não, não se esconde Cu, 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 vapo, vapo, carro, cadain Você é cu, 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 vapo Vem, vem, vamo nessa Demarcação, arcação Eu fudei com isso em amor Pode, 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 pode Eu fudei com isso em amor Pode, 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 pode Essa é só uma botada na novinha, pula É só uma botada na novinha, uma botada Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, clareiro! Hoje, hoje eu quero você Hoje, quando ele pega, fugia meu cabelo Da canto na bunda e joga pra dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Esse é, esse é, esse é meu marrento Agora nós dois do gol Vou bolar, um pra nós fumar Quando eu tô pegando, eu prendi com conta Segura a fumação, depois de copar Quando ela entra na beija, ela chapa Esquece da baga e te enlouque dar Você tá devagar, ô moço Só quer pra nós que montar Vamo nessa, bebês Vem, 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 vem Mas se você quiser, eu te pego de lá Sota aquele tábuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho I love this for free I love this for free Poké mal, poké mal Sai, 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 sai Puxa a tropa de LK Puxa a tropa de LK Puxa louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Puxa de bailar 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 Dançarina Juntar com as amigas pra dar sentada Aprende essa b**** de um jeito comum Gosto de poder com ela porque ela tem o fone Diferente de óculos do que as outras não Vambara mulher Váfora, 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 váfora Sem a cor, váfora, 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 váfora Sem princesa Já sei o que foi Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muito viagem de avião, uma princesa Só pra pôr, fá, todo malgadão Ela joga desde que faz carões Vai pintar no meu coração Muito viagem de avião, uma princesa Só pra pôr, fá, fá, fá Nessa malgadinha, só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vá nessa malgadinha Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Quis lembrar do tempo que nós dois matava A galera só tacar na boneca Da, 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 da Vai tomar sensão de trape igual toma batada Não pode pá Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais